Eu peço a você que por gentileza abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 6 e depois versículo 9. Nós vamos ficar apenas com a primeira parte do versículo 6, depois nós daremos um salto para o versículo 9 e assim estaremos dando prosseguimento a esta série do Evangelho de João. Eu quero com vocês olhar para esse texto, vamos extrair o tema a nossa identidade em Cristo ou a sua identidade em Cristo. Com a palavra de Deus aberta, vamos à leitura. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, em meados do segundo século, quando o cristianismo ainda era ilegal e perseguido, encontrava-se diante do terrível imperador Marco Aurélio, um homem chamado, um jovem diácono, um homem chamado Sanctus, procedente de Viana. Ele estava ali diante desse imperador por causa da sua fé, por conta de quem ele era em Cristo Jesus. E o imperador estava, nesse exato momento, o questionando, fazendo perguntas, o inquirindo. Basicamente, o imperador queria saber qual era a identidade desse jovem. E a pergunta era, jovem, qual é o seu nome e de onde você é? Basicamente, o imperador estava pedindo para que ele mostrasse a ele as suas credenciais ou a sua identidade. Queria saber de onde ele era procedente e qual era o seu nome. Esse jovem diácono, diante do imperador cruel que matava, que perseguia cristãos, ele respondeu, sou um cristão. E assim, a sua única resposta, diante do imperador, era, sou um cristão. Porque ele entendia que essa era a sua identidade. Diferentemente de hoje, o termo cristão, naqueles dias, descrevia perfeitamente qual era a identidade de alguém. A identidade dos santos era que ele era um cristão. Cristão era o seu nome. Quando você nasceu, você recebeu uma identidade básica. Seu pai e sua mãe lhe deram um nome. Você passou a pertencer a uma família. E você foi designado como cidadão de uma cidade, que seria, no caso, a sua cidade natal. À medida que você foi crescendo, a sua identidade foi sendo forjada por influências dos seus pais, dos seus amigos, do ambiente onde você viveu. De forma que hoje você é a soma de todas essas influências, com algumas percepções e revisões que você teve com o passar dos anos. Coisas que você aprendeu do seu pai, que hoje você rejeita. Coisas que você aprendeu dos seus amigos, que hoje você vê que é errado. E assim você foi formando a sua identidade. Quem você é hoje? Nós cristãos, nós fomos salvos por Cristo Jesus. E quando aconteceu a nossa conversão, nós recebemos uma nova identidade. Nós passamos a ser filhos de Deus. Nós recebemos o DNA divino. Nós passamos a nos denominar cristãos. O que é um cristão? Basicamente, o cristão é um discípulo. Por quê? Porque um discípulo é um aprendiz. É aquele que aprende com o seu mestre e imita o seu mestre. Inclusive, o termo cristão, quando foi cunhado, ele foi cunhado de maneira pejorativa lá em Antioquia. Era uma maneira de ofender os discípulos de Jesus. Dizendo, vocês se parecem com aquele que morreu na cruz de forma vergonhosa. De forma que aquilo que era para ser uma ofensa, passou a ser um elogio. Vocês se parecem com Cristo. E é sobre essa identidade que eu quero tratar com vocês nessa tarde. Nós temos uma nova identidade em Cristo. No trecho que está diante de nós, nesses dois versos, nós encontramos o quê? Jesus orando na presença dos seus discípulos. Nós sabemos que nós estamos naquela noite em que Jesus foi traído. No sermão passado, nos primeiros cinco versos, nós encontramos o Senhor Jesus orando, falando ao Pai acerca de si mesmo. O Senhor disse que a sua hora estava chegando. Nós vimos que somente Jesus tem autoridade para salvar. Ele disse que a vida eterna é conhecer o Pai, conhecer a Jesus Cristo também. E também disse que Ele completou a sua obra nessa terra. Veja, a primeira parte da oração de Jesus é referente ao que Ele fez, a quem Ele é. Ele é o Criador, o Salvador. Ele cumpriu a sua missão, está voltando para o Pai. E agora nós chegamos no versículo 6, dependendo da sua Bíblia, a um título assim, Jesus ora para os seus discípulos. E é exatamente isso que nós estamos vendo nessa fase da história. Jesus está orando pelos onze discípulos, porque, como bem sabemos, desde o capítulo 13, Judas saiu para entregar Jesus. Então Jesus está orando na presença dos onze e orando também pelos onze. É interessante notar que a oração de Jesus não é uma oração vazia, mecânica, sem sentido. Na oração de Jesus nós conseguimos perceber a nossa identidade. Porque ao falar dos discípulos, Ele mostra quais são as credenciais ou a verdadeira identidade de um discípulo de Cristo. Hoje nós vamos aprender também a como viver de acordo com a nossa identidade. Assim sendo, vamos nessa tarde olhar para a palavra de Deus, a fim de aprendermos um pouco mais sobre a nossa identidade em Cristo e como o Senhor espera que respondamos e reajamos. A verdade que desejo destacar hoje é que nós pertencemos a Deus. O Senhor Jesus, ao orar por seus discípulos, Ele vai deixar isso muito claro. Vocês pertencem a mim. São propriedades minhas. Veja aí, versículo 6, a e 9, mais uma vez. Nesses versos, o Senhor está fazendo algumas afirmações muito importantes. E essas afirmações merecem um pouco da nossa atenção. Minha intenção hoje era ir até o versículo 12. Mas esse trecho me chamou bastante atenção e eu acho que vocês também precisam prestar um pouco de atenção nesse pequeno trecho porque ele é rico de informações. Em primeiro lugar, nesse trecho, Jesus revelou aos seus discípulos o santo nome de Deus. Nós sabemos que Jesus não somente carrega o nome de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus não só revelou o nome de Deus aos discípulos, mas revelou também os seus atributos e as suas perfeições. No próximo ponto, nós vamos ver que nós, cristãos, também carregamos o nome de Deus. Em Mateus 11, 27, Jesus deixa claro que ninguém pode conhecer o Pai a não ser aquele que o Filho deseja revelar. O texto que está diante de nós, Jesus disse Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Mas será que Jesus revela o seu nome a todas as pessoas? Em Mateus 11, 27, Jesus deixa claro que só pode conhecer o Pai aquele que o Filho quiser, aquele que o Filho desejar revelar. Veja bem, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o deseja revelar. Todas as coisas me foram entregues, diz Jesus. Meu Pai entregou todas as coisas e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus revelou o nome do Pai aos seus discípulos, mas Ele não revelou a todas as pessoas do mundo. Ele revelou somente aqueles a quem Ele quis, aqueles a quem Ele desejou revelar, conforme Mateus 11, 27. O segundo ponto de destaque que nós percebemos nesse trecho é que o Pai nos deu de presente para o Filho. Fomos dados de presente pelo Pai para o Filho. Note a parte em vermelho, onde Jesus diz que os discípulos foram tirados do mundo por Ele, Pai, e dado a Jesus o Filho. Eram teus, tu os deste a mim. Depois eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Fomos dados de presente? Nós já tratamos disso em sermões passados e eu não vou me prender aqui. Mas é um grande privilégio para nós, nessa tarde, descobrirmos que fomos dados de presente para o Filho. Fica claro, então, nesse e em outros textos, que eu e você pertencemos a Deus. Se nós pertencemos a Deus, eu quero, então, com base nisso, destacar duas grandes verdades. Duas verdades importantes acerca ou dos benefícios de pertencer a Deus. Vejamos. Primeiro, segurança eterna. Nós cantamos uma música que fala dessa segurança eterna. Nós somos de Jesus. Não é isso que nós cantamos? Nós pertencemos a Deus. E por isso nós temos segurança eterna. Meus irmãos, o fato de Deus Pai, o fato de que Deus Pai nos entregou para o Filho, isso é uma segurança. A princípio, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus deixa claro que o homem natural, a ele é impossível ir até Deus. O homem natural, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, não pode buscar a Deus, não pode entender a Deus. A não ser que Deus venha ao seu encontro, a não ser que Deus venha ao seu encontro. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Quando vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, um dia fomos vivificados e fomos até Jesus. Fomos ao encontro dele. Nós já aprendemos essa verdade. Lá no capítulo 6, versículo 44, Jesus disse assim, Ninguém, observe, ninguém pode vir a mim, a não ser aquele que o Pai enviar. Se eu não o atrair, ninguém poderá vir a mim. E se ele vier a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Agora vou com as palavras do texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E se eu o atrair, eu o ressuscitarei no último dia. E agora você soma essa informação com o versículo 65, do mesmo capítulo 6. E por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Observe, meus irmãos, nesse texto, Jesus claramente está afirmando que os discípulos eram aqueles que foram dados por Ele, pelo Pai ao Filho. Também é nos dito no versículo 9, que Jesus não ora por todas as pessoas do mundo. Note bem, Jesus ora por aqueles que foram dados a Ele pelo Pai. Você percebe que todo o processo de salvação vem de cima para baixo e não o contrário? É Deus que veio ao nosso encontro. Foi Deus que, apesar da nossa depravação total, nos elegeu incondicionalmente. Foi o Filho que morreu naquela cruz pelos seus. Foi Deus que nos atraiu com sua graça irresistível. E por fim, é Deus que nos levará a perseverar até o fim. Percebe a segurança? Percebe como essa cadeia desemboca em segurança, em perseverança até o fim? Essas verdades apontam para a nossa segurança eterna. Lembra do que Jesus disse lá no capítulo 10, versículo 25 até o 29? Note como os eleitos de Deus estão seguros. Jesus respondeu. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Quem são esses que não creem? Os religiosos, a elite religiosa que estava tentando pegar Jesus e enredá-lo em armadilhas. Mas por que eles não creram em Jesus mesmo, apesar de terem visto todos os sinais miraculosos? Jesus responde. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas creem. Aí Jesus responde. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é uma característica de um discípulo. Ouvir, seguir, obedecer. E aí Jesus prossegue. Eu lhes dou vida eterna. Grife, essa parte do seu texto aí. Elas jamais perecerão. Segurança. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, disse Jesus. Segurança. Quem ousará tirar alguém das mãos de Jesus? Mas o texto continua. Meu pai que as deu para mim. Veja aí o pai dando para o filho. O pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu pai. Ninguém, nem nada nesse mundo pode tocar no filho de Deus. Estamos seguros porque pertencemos a Jesus. Que segurança. Sou de Jesus foi o que você cantou. Quanta segurança nós temos ao saber que pertencemos ao Senhor. Que somos geração eleita. Que somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E que estamos nas mãos do próprio Deus. Nós só temos segurança. Porque pertencemos a Ele. E nós só pertencemos a Ele. Porque foi Ele quem nos elegeu antes da fundação do mundo. Foi Deus Pai que enviou o Seu único Filho amado a este mundo caído. Foi o Filho amado que executou a obra da redenção, vindo a morrer neste mundo caído, sendo pendurado numa cruz. E foi o Espírito Santo que aplicou a obra da redenção em nós. Agora percebe que na obra da redenção não tem participação humana nenhuma. É obra exclusiva do Pai. Nessa história da redenção você entrou com os seus pecados. Com a sua rebeldia contra Deus. E a sua e a minha rebeldia levou o Filho de Deus para a cruz do Calvário. Talvez essas palavras soem para você como algo estranho. Difícil de engolir. Foi para mim também, durante algum tempo. O fato de pensarmos que somos eleitos, que a Bíblia usa palavras como predestinação antes da fundação do mundo. Isso assusta muitas pessoas. Eu confesso a vocês que na época do seminário nutriu um ódio horrível, horripilante contra essa doutrina. Chegando a discutir de maneira ríspida com professores. Eu tinha uma percepção equivocada dessa doutrina e o que eu cria na verdade era um espantalho. E o meu ódio começou mesmo antes do seminário. Quando lá na minha adolescência descobrimos que um predetor que ia pregar numa conferência, que é o tio da Rose que visitou nós na semana passada, os jovens então disseram assim, você sabia que você ia acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre? Lembra-me que naquela circunstância eu fiquei indignado e bradei. Como alguém pode defender uma heresia como essa? Sendo assim, para que evangelizar? Para que se santificar se eu já estou garantido mesmo? Mais tarde, eu acrescentei no seminário outros questionamentos. Se Deus é que escolhe, para que orar pela salvação de alguém? Não seria injusto Deus ao não salvar todos? Será que nós somos robôs? Todos esses questionamentos, irmãos, são frutos de uma mente que não havia parado para refletir a fundo sobre essa importante e bíblica doutrina. Talvez sejam os seus questionamentos hoje. Talvez você olhar para um texto desse, em que Jesus não ora pelo mundo, ora somente pelos seus, você fica espantado, como eu fiquei no passado. Eu sei que muitas pessoas, assim como eu no passado, olham para essa doutrina e a entendem como uma doutrina injusta. Afinal, se Deus pode salvar todas as pessoas, por que de fato Ele não salva? De fato, se nós aplicarmos o senso humano de justiça em Deus, nós rapidamente chegaremos à conclusão de que Deus, de fato, é injusto? Porque Ele pode salvar e não salva? Porque salvou uns e não salvou outros? O ponto é, meus irmãos, o padrão de justiça de Deus não se enquadra na sua e na minha mente, que é limitada, é finita. Deus é infinito. Deixe-me dar um exemplo terrível para você. Para você que acha que Deus é injusto por causa dessa doutrina. Vamos supor que lá no seu bairro, um homem perverso invadiu o seu bairro, estrupando 45 crianças, 60 mulheres, esquartejou 25 adolescentes, degolou 12 idosos e matou a sangue frio 20 pais de família na frente dos próprios filhos. Algo semelhante ao que o Hamas fez aí, né? Aí esse melhante foi preso. A polícia conseguiu capturar o melhante e ele foi levado para um tribunal, onde estará diante do juiz mais justo do mundo. O juiz severo, que sempre julgou com reta justiça. E você está lá assistindo o julgamento porque ele violentou a sua filha de 4 anos e matou na frente dos seus pais, dos avós da criança que seriam seus pais. E você está lá. Observando o julgamento, eu te faço uma pergunta. O que você espera que esse juiz faça com esse homem perverso? Tenho certeza absoluta que a sua resposta será que ele faça justiça. Que ele pague pelos seus crimes, que não foram poucos. Mas se o juiz de repente virasse no meio do tribunal e dissesse assim, sabe? Eu sei que esse homem cometeu inúmeros crimes. Eu sei que ele merece a pena capital, a cadeira elétrica. E eu sou um juiz justo. mas também, eu sou um juiz amoroso. E hoje, com base no meu amor, eu declaro esse homem inocente. O que você diria? O que você faria nesse momento? Certamente, você gritaria do plenário dizendo que esse juiz está sendo injusto. porque ele não pode perdoar um criminoso desse. Ele tem que sentenciá-lo à morte, ele não pode deixar um crime desse impune. Nenhum bom juiz faria isso. Então, aos seus gritos, o juiz bate o martelo e pede silêncio no tribunal. E ele responde a você assim, querida mãe, eu sei da dor que você está sentindo. E o seu argumento é válido. De fato, um juiz justo não pode deixar um crime impune. Mas fique tranquilo, querida mãe. Eu já resolvi tudo. Fique tranquila. Esse crime não ficará impune. Fique tranquila. Mas não será esse homem que pagará por esse crime. Será meu único filho que eu amo tanto. Agora eu te pergunto, o que você diria desse juiz? Esse é um juiz justo para você? Que mata o seu próprio filho inocente? Que troca de lugar o seu filho inocente com um criminoso dessa estirpe? Isso soa como justiça para você? É claro que não. Um juiz assim não seria um juiz justo para nós. Mas foi exatamente isso que Jesus, que Deus fez em Jesus. Nessa história, Deus é o justo juiz. Jesus é o filho que morreu. E o criminoso aqui somos nós. A Bíblia descreve nós de maneiras horríveis. Talvez você está dizendo, eu não cometi todos esses crimes. Mas pouco importa. A Bíblia diz que se você tropeçou em um item da lei, você é responsável por violar toda a lei. Então isso significa que você não fez somente isso, você fez coisa pior do que isso diante de Deus. Seu quadro diante de Deus é horrível. Mas mesmo assim, mesmo assim, o Pai enviou o Filho a esse mundo para morrer no nosso lugar. E aquilo que nós com a mente irracional humana chamamos de injustiça, Deus vai chamar de injustiça. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Nós vamos cantar uma música depois que vai falar desse trecho da música aqui. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Note o que está sendo dito aqui. Deus tornou o pecado significa que Deus tratou como se tivesse cometido o pecado, mesmo não tendo cometido o pecado. Aquele que não tinha pecado, aquele que é inocente, está falando de Jesus Cristo. Agora note o complemento do texto. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que eu e você chamaríamos de injustiça, a Bíblia chama de justiça de Deus. A morte de um inocente no lugar de um criminoso. Muitos pensam que essa doutrina nessa doutrina, Deus deixa de fora pessoas santas, pessoas justas, pessoas que queriam buscar a Deus, pessoas que amaram a Deus, que creram em Deus, mas Deus falou assim, eu não quero saber de vocês, não. Isso não é verdade. Isso está longe de ser a verdade. A verdade é que todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E de acordo com Efésios 2, 3, nós nascemos já merecedores da ira de Deus. O que Deus faz é nos livrar dessa ira. Um dos outros espantados levantados contra essa doutrina é que alguns acreditam que por conta dessa crença nós podemos viver no mundo de maneira mundana e sem piedade. Afinal, estou salvo? Estou em segurança? Estou garantido? Isso é outro espantado. Veja o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Resposta, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo não para viver uma vida porca e imunda, chafurdada em pecado. Para vivermos uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. O texto continua. Em amor nos predestinou. Por que foi necessário o amor? Porque tem que ser algo incondicional por conta da nossa condição. Ele nos predestinou para quê? Para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. O Senhor nos salvou para vivemos de maneira santa e irrepreensível em sua presença. Para vivemos nesse mundo dando louvor à sua gloriosa graça. A nossa vida piedosa ela é apenas uma resposta a tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós não vivemos uma vida piedosa para sermos salvos. Nós não vivemos uma vida de santidade ou de santificação para sermos salvos. Antes, porque nós fomos salvos, nós vivemos uma vida piedosa, vivemos em santidade. nossa vida então assim como tudo que nós fazemos como cristãos é uma resposta àquilo que ele fez. Por isso, você ao obedecer a palavra de Deus você faz isso com prazer. Nós estamos estudando o Salmo 119 já há algum tempo e é algo constante no Salmo 119 o salmista dizer ah, como eu amo a tua lei, como eu tenho prazer nos teus estatutos, inclusive falou hoje também. É prazer. Obediência é prazer porque é uma resposta àquilo que Deus fez. Nós não obedecemos com o peso. Não é uma bola ou uma caixa pesada que é colocada sobre nossas costas que nós temos que carregar. A obediência é uma demonstração do nosso amor a Deus. Afinal, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama. Então, nós obedecemos apenas como uma resposta. Nós não obedecemos para sermos ou nos mantermos salvos. porque o que nos condenou não foi a nossa falta de obediência, foi a nossa natureza e nós herdamos essa natureza porque o nosso pai Adão sim, esse desobedeceu primariamente. E com essa natureza que temos, tudo o que fazemos é desobedecer a Deus, é viver contra a palavra, contra Deus até que Ele veio ao nosso encontro e mudou a nossa vida. Nós vimos que nós pertencemos a Deus traz segurança, que doutrina maravilhosa. Mas existe uma segunda verdade que eu quero destacar no texto. A verdade que eu quero destacar é que nós não pertencemos mais ao mundo. Está aí. Dois. Um cristão não pertence mais a esse mundo. É verdade que nós ainda estamos aqui? É verdade que estamos andando, vivendo nesse mundo? Bom seria se Deus tivéssemos tirado daqui e levado para um outro lugar longe do pecado, longe da nossa natureza, mas isso não aconteceu. Inclusive, ainda nesse capítulo, no versículo 15, 16, Jesus vai orar assim, eu não rogo que os tirem do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Veja, o próprio Jesus orou dizendo, não, oro para que os tirem do mundo. Então nós vamos ter que viver aqui mesmo até que Jesus volte ou a gente morra. Mas o que significa não ser deste mundo? Qual o significado disso? Não ser deste mundo significa que nós não mais pertencemos a esse sistema caído, dominado por Satanás. Significa que em Cristo nos tornamos novas criaturas e que as coisas velhas ficaram para trás. Em poucas palavras, não pertencemos mais ao mundo porque nós pertencemos a outro, pertencemos a Jesus. e nós só pertencemos a Jesus porque foi Ele mesmo que nos comprou. Jesus nos comprou para si. E aqui nós encontramos o conceito de redenção. O que é redenção? Nós usamos comumente a expressão Cristo Redentor. Mas o que é um Redentor? Ou o que é uma Redenção? Redenção aponta para a libertação de um escravo mediante a um ato institucional como aconteceu no nosso Brasil ou pagamento. Nos dias de Jesus, irmãos, ainda era comum a comercialização de escravos. Eles eram vendidos como mercadorias. Eles ficavam em praças ou ágoras e as pessoas iam até ali para adquirir um escravo pensando na mão de obra que ele poderia lhe render. Alguns compravam escravos por pura bondade. Comprava e lhe dava liberdade. Quando a Bíblia fala que Jesus é o nosso Redentor, a Bíblia está apontando para um ato de compra, um ato de libertação. Então, redenção na Bíblia se refere a um valor que foi pago para compra pelo resgate de um escravo. Nós pertencemos a Jesus, então, porque ele nos comprou. Mas quanto que nós valíamos? Nós não valíamos nada, essa é a verdade. Mas qual foi o preço da nossa redenção? O preço da nossa redenção foi o precioso sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 20, quando está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim aos presbíteros de Éfeso, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a Igreja de Deus que ele comprou com o seu precioso sangue. Jesus comprou a Igreja com o seu precioso sangue. Essa mesma verdade é repetida em 1 Pedro 1, 18 a 20. Pedro disse assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo redimido, redenção como de um cordeiro sem manche e sem defeito conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Talvez isso choque você agora, mas a Bíblia diz que você é um escravo de Cristo. Quando você está dizendo que ele é o seu redentor, ele é um escravo, você é um escravo porque ele te comprou. você é um escravo. Talvez isso te choque porque na sua mente a sua concepção de escravo é aquela concepção que você tem das novelas da Globo ou da história trágica da escravidão no nosso país, o Brasil, da história trágica da escravidão moderna na África do Sul. É verdade também que nos dias de Jesus havia sim exageros como esses, mas nem todo senhor de escravo era mau. Havia senhores de escravos que eram muito bons que davam aos escravos posições de destaque como servos que trabalhavam administrando seus recursos. Nós temos parábolas que falam desses servos. Servos que instruíam o filho do Senhor ensinando a cultura, o idioma e tudo mais. Existem senhores que eram tão bons, tão bons que alguns escravos voluntariamente furavam a orelha e colavam o selo e se entregavam para todos sempre para ser escravo desse Senhor. Tamanha a sua bondade. Para que você respire um pouco aliviado pelo fato de eu ter dito que você é um escravo se você pertence a Jesus, deixe-me dizer a você como Jesus te trata. Ele não coloca você num tronco e te chocoteia e te deixa morrer, te deixa passar fome como faziam os senhores naquela época. Ele te trata com o amor eterno. Note como eu aditivei o amor de Jesus, amor eterno, perene, nunca acaba. Ele te amou tanto, tanto que Ele se entregou por você. Em João, capítulo 15, 15, Jesus disse aos seus discípulos que eles já não são, não chama eles mais de escravos. Veja o que Jesus disse. Eu já não os chamo servos. Na verdade, a palavra servo aqui é a palavra dolos e significa escravo. Mas na tradução moderna, a fim de aliviar o peso da palavra escravo, colocaram os servos, mas traduz-se escravo. Eu já não chamo mais vocês de escravos porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz. Aí Jesus diz assim, em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Amigos, é assim que Jesus nos trata. É verdade que nós nos portamos a Jesus como nosso Senhor, o soberano, o dono de nós, aquele que nos comprou com seu precioso sangue, mas em troca, Ele nos trata com cordialidade, com o amor de um amigo. Agora você está aí fazendo uma questão. Tá bom, pastor, já entendi. Eu já entendi que por conta da minha nova identidade, eu não pertenço mais a esse mundo, eu não sou mais daqui, mas eu estou aqui. Eu ainda estou aqui. Como eu faço para viver nesse mundo agora? Qual deve ser a minha postura nesse mundo caído? E agora eu quero apresentar a vocês três modos de viver daqueles que receberam uma nova identidade em Cristo. Você tem que viver de acordo com a sua nova identidade. Eu quero apresentar três modos de viver. Primeiro, como viver nesse mundo caído? O modo de viver do cristão é viver como alguém que foi crucificado com Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, deixa isso claro. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. já estou crucificado com Cristo. Ser crucificado com Cristo significa que o nosso velho homem morreu naquela cruz junto com Cristo. Significa que nós ressuscitamos com Jesus para vivemos em novidade de vida. Inclusive, é exatamente esse o significado simbólico do batismo. Quando alguém é imerso na água, o que ele está fazendo? dando um testemunho público ao mundo de que ele morreu, de que ele foi sepultado e de que ele ressuscitou com Cristo para viver em novidade de vida. Note as palavras de Paulo em Romanos 6, 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte, batizados em sua morte. Portanto, Paulo diz, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos em novidade de vida. Veja, se você morreu com Cristo, foi sepultado, ressuscitou com ele, você deve viver em novidade de vida. O que significa isso? Viver como alguém que morreu, como alguém que está morto por esse mundo, como alguém que crucificou a sua carne lá naquela cruz. É lá que a nossa carne tem que ficar. nós devemos colocar soldados em torno da cruz para vigiar esse velho homem que está crucificado com Cristo. Devemos fazer todo esforço com a força do Espírito Santo, com a ajuda da comunidade da fé, fazer todo esforço para que o velho homem permaneça lá no seu devido lugar. Mas o problema é que por vezes nós ao rodearmos a cruz, ao contemplarmos o nosso velho homem, homem, nós arrancamos um prego, depois arrancamos o outro, daqui a pouco estamos andando de mãos dadas com o velho homem novamente. E aí nós precisamos nos lembrar, ei, seu lugar não é aqui, vá para a cruz, porque já estamos crucificados com Cristo. Assim já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que nós vivemos agora, no corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por mim. Veja como é uma resposta, vivemos essa vida pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por mim. Essa luta, essa luta por viver essa vida digna é apenas uma resposta que o cristão dá por conta da sua identidade. Ele agora é um cristão e como um cristão ele foi crucificado com Cristo. Em segundo lugar, devemos viver como alguém que não ama esse mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, nós lemos assim, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção nessas palavras. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, nós como cristãos devemos entender que nós não devemos ser amigos do mundo. Eu sei que muitas vezes, muitas vezes, por conta do mundo ter entrado dentro da igreja, muitos cristãos vivem com o pé mais no mundo do que na própria igreja. Passamos a desejar coisas que o mundo deseja, a cobiçar coisas que o mundo nos oferece e passamos a nos deleitar nessas coisas e nos esquecemos da nossa identidade. Eu não sou mais do mundo. A minha nova identidade é eu sou um cristão. portanto, devo viver como alguém que não ama o mundo. Porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não pode estar em mim. Porque tudo que há no mundo não presta. O mundo jaz no maligno, o mundo está corrompido e eu, com essa nova identidade que eu tenho, jamais poderei amar esse mundo. Em terceiro lugar, como cristãos devemos viver de forma digna da nossa nova identidade. quando eu e você fomos comprados por Jesus, nós recebemos um novo nome. Se você já leu o livro chamado O Peregrino, tudo bem, parabéns para você. Se você não leu, Deus te perdoe, vá ler. Você deve se lembrar, se você leu, que o nome do peregrino é cristão. É uma sacada genial do autor. porque é isso que nós somos, é isso que nos define. Essa é a nossa identidade, nós somos cristãos. Foi assim que os nossos antepassados gostavam de serem chamados, apesar da perseguição. Sei que hoje ser cristão está na moda. A maioria dos cristãos hoje nem sequer são de fato cristãos. O mundo entrou com todos os quatro pés dentro das igrejas. E hoje o que nós encontramos na verdade é mundanismo com roupagem cristã. O mundo entrou para dentro da igreja com tanta força que a gente nem sabe mais o que quer ser do mundo, o que quer ser da igreja, porque essas coisas se confundem. Mas no passado, afirmar ser cristão era colocar o seu pescoço numa forca para ser degolado. Assumir diante de um imperador que você é um cristão era o mesmo que assinar a sua sentença de morte. E muitos homens fizeram isso sem temer, porque não podiam jamais negar a sua identidade em Cristo. É isso que eu sou, eu sou um cristão. Lembra do diácono Sanctus, lá da introdução, que estava diante do imperador? Naquele dia fizeram de tudo para que os santos renunciassem à sua fé. Fizeram de tudo. Mas ele por nenhum momento se deixou persuadir e sempre respondia a mesma coisa. Eu sou um cristão. Não importava a pergunta, a sua resposta sempre seria a mesma. Eu sou um cristão. Um historiador chamado Eusébio disse o seguinte sobre esse homem Sanctus. Ele disse assim, Sanctus se singiu contra seus acusadores com tal firmeza de forma que nem mesmo ousou dizer o seu nome, a sua nação ou a cidade que pertencia. Não ousou dizer se era escravo ou livre, mas dava sempre a mesma resposta em todas as questões. Isso na língua romana. Eu sou cristão. Quando o imperador percebeu que não dava para convencer o Sanctus a dizer o seu nome, a cidade de onde ele vinha, porque a intenção do imperador era fazer inúmeras perguntas para depois no final questionar a sua fé e mandá-lo para a morte. Sanctus já sabia disso. Então ele já dizia logo de cara, eu sou um cristão. Ele sabia que ia custar a sua vida. Mas quando ficou óbvio que ele não ia se render, ele então foi condenado à morte. Foi condenado à morte por responder que era um cristão. E ele foi de forma horrenda e pública torturado de forma severa. No dia da execução ele foi forçado a passar por duas fileiras de homens munidos de açoites. Meus irmãos, dois homens açoitando uma pessoa causavam um estrago. ele passou por duas fileiras de homens munidos de açoites. Quando ele estava quase morrendo por causa dos açoites, o lançaram as feras selvagens. As feras selvagens o atacou quando ele estava quase morrendo. Tiraram ele do meio das feras selvagens e o colocaram sentado numa cadeira de ferro em brasas. sentia-se o cheiro da sua carne queimando. Com estas coisas os seus algozes pensavam que conseguiriam fazê-lo desistir. Que ele não suportaria a dor e se entregaria ante ao sofrimento. Eusébio, o historiador, relata, mesmo assim, eles não ouviram uma só palavra de santos, exceto a confissão que ele com muita dor barbuciara desde o começo. Meu nome é cristão. As suas palavras na hora da morte manifestavam o quê? Manifestavam um compromisso imortal e eterno. Sua contínua expressão se repetiu durante a sua execução. Ele foi até a morte dizendo eu sou cristão. Meus irmãos, para santos toda a sua identidade incluindo seu nome, cidadania, status social estava em Jesus Cristo. Assim sendo, melhor resposta não poderia ser dada às questões que eles faziam. Ele era um cristão e esta designação definia tudo, tudo, tudo a seu respeito. Será que essa designação define tudo a nosso respeito? A história da igreja, meus irmãos, ela é repleta de histórias semelhantes. Essa semana eu estudei várias histórias de homens que foram até o fim entregando a sua vida porque eram cristãos. Há muitos homens como o Diácono Santos. Muitos morreram porque eram cristãos. Para esses homens fiéis que morreram, o nome cristão significava muito mais do que apenas uma designação religiosa. Esse termo definia tudo a respeito deles, inclusive como eles viam a si mesmo e viam o mundo ao seu redor. A coragem e ousadia de Santos serve como exemplo de alguém que de fato entendeu a sua verdadeira identidade em Cristo. Seu nome era cristão. O nome cristão ressaltava o seu amor pelo Messias crucificado. O nome cristão juntamente com o amor pelo Messias crucificado apontava para a sua prontidão em serví-lo não importando os custos disso. E para ele custou a sua própria vida. Meus irmãos, nessa tarde, já à noite, nós somos exortados a pensar se temos vivido de acordo com a nossa identidade. Será que temos vivido de fato como um cristão? Então eu ouso lhe perguntar qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? quando nós afirmamos que somos cristãos, o que nós estamos dizendo com isso? Se você ficou titubeando em responder isso. Nós estamos dizendo que houve de fato uma transformação integral em nossas vidas. Quando afirmamos que somos cristãos, estamos dizendo que nós fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Quando afirmamos que somos cristãos, afirmamos que nós morremos para o nosso antigo modo de viver e nascemos de novo na família de Deus. ser cristão não é simplesmente um título ou uma designação de um conjunto de religiões que creem em algo relacionado a Jesus. Se você pesquisar na internet números de cristãos no Brasil, no Japão ou no Brasil, tem lá uma porcentagem, aqui no Japão está tudo junto, testemunha, jová, católico, protestantes e mórmons. Todo mundo aqui é cristão. Quem não é budista e cria alguma coisa relacionada com Cristo é cristão? Ser cristão não é um título ou uma designação. É muito mais do que isso. Ser cristão é ter uma visão diferente da vida e do mundo. Ser cristão é não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da nossa mente para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, ser um cristão no verdadeiro sentido da palavra significa ser um seguidor incondicional de Jesus. O Senhor Jesus disse assim às minhas ovelhas me ouvem, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ser um cristão é um seguidor de Jesus e seguir a Jesus significa ser parecido com Ele. Seguir a Jesus significa ser igual ao Seu Mestre. Ser cristão sugere muito mais do que uma associação superficial com Cristo. É muito mais do que uma associação superficial. Eu sou um cristão, tá bom, começo a vida, de vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu leio a Bíblia, eu sou um cristão não praticante, isso não é cristão, me desculpe. Ser cristão sugere muito mais do que uma associação superficial com Cristo. Nós vimos na semana passada, que o conhecer a Deus e a Jesus Cristo envolve muito mais do que conhecimento teórico ou teológico de Jesus. Envolve um relacionamento profundo, não um relacionamento superficial. Requer de nós uma perfeita ou uma profunda afeição por Deus. O cristão tem uma profunda afeição por Deus. Ele consegue olhar para os atributos, para o caráter de Deus e ficar impressionado. Ele cria uma afeição e ele se submete ao Deus da palavra com toda fidelidade, porque faz isso por amor a Deus. Ser um cristão consiste em obedecer as palavras de Jesus registradas em Lucas 9,23. Se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga. Um cristão negou-se a si mesmo tomou a cruz e seguiu a Jesus. Quando nos designamos como cristãos meus irmãos nós proclamamos ao mundo que tudo a nosso respeito inclusive a nossa própria identidade encontra-se em Jesus Cristo porque nós temos negado a nós mesmos para segui-lo e obedecê-lo. O Jesus o nosso Senhor é o nosso Salvador. Ele é soberano e as nossas vidas devem se centralizar em agradá-lo. Reivindicar o título de cristão significa dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse o viver é Cristo o morrer é lucro. Meus irmãos durante essa semana meditando sobre a história dos santos e de outros muitos homens que passaram nessa terra e foram perseguidos terceiro do quarto século eu refleti um pouco sobre a minha própria identidade em Cristo e eu confesso diante de vocês e eu preciso que vocês façam a mesma coisa que vocês avaliem qual tem sido a sua maneira de se portar será que você tem vivido de acordo com a sua identidade eu descobri que eu estou muito aquém do que eu deveria ser e eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui dirá o contrário disso a respeito de si mesmo todos nós precisamos de uma forma ou outra entender a nossa nova identidade que recebemos em Cristo nós devemos viver como um cristão nesse mundo não como um mundo dentro da igreja assim sendo eu espero que essa exposição tenha ajudado você assim como me ajudou nessa semana a refletir na falta de coragem na falta de ousadia em proclamar o verdadeiro cristianismo que Deus ajude você e a mim a nunca se esquecer da nossa identidade em Cristo afinal eu e você somos cristãos e como como tais devemos viver eu quero que você curva sua cabeça nesse momento nós vamos a Deus em oração Deus em oração